Café da Manhã Atenção, esta chamada poderá ser gravada Ladies and gentlemen Quando atentos o telefone, cuidado Pode ser um telefonema do Newton Café da Manhã Temos aqui uma ouvinte que é a mãe do Gui A mãe do Gui Que me contou uma história giríssima O Gui viu o panflete, puseram-lhes o panflete em casa E o Gui olhou o panflete e diz Ofereço-me para limpezas e passar a ferro em casas particulares O que é que o Gui achou? Que era uma senhora a oferecer-se para ajudar a mãe E disse, mãe, assim já tens mais tempo para brincar comigo É giríssimo E eu gostei da ideia Então, obviamente se diz ofereço-me Para mim também é a de Borla Bora lá Estou? Estou a Ana Luísa? Sim Eu vi o seu panflete, oferecer-se para limpezas e passar a ferro em casas particulares Sim, sim menina, sim, sim Pronto, eu gostava que passasse aqui em minha casa O que é que diz? Portanto, ofereço-me para limpezas e passar a ferro, não é? Sim, sim, é, exatamente Onde é, minha senhora? Por favor, de um globo, deixa eu falar com a senhora, não é? Sim, sim Agora só aqui as partes práticas Pronto, eu agradeço a senhora estar-se a oferecer para ajudar Acho espetacular, portanto, a senhora oferecer-se assim para vir ajudar Porque eu precisava mesmo de alguém que me ajudasse e que estivesse aqui em casa Acho espetacular a senhora estar-se a oferecer, acho espetacular Sim Porque já uma vez uma senhora ofereceu-se, mas depois queria que eu lhe pagasse E pronto, assim não Não percebi, não percebi, desculpe Estava a dizer que já tive aqui uma senhora, mas ela queria que eu lhe pagasse Agora assim vir de graça a oferecer-se como a Dona Luísa Enquanto eu fico do papo para o ar, que não me alontra Que é como eu gosto de estar Assim nunca me tinha acontecido Não está brincar comigo? Não, eu estava a falar A senhora pede que está brincar comigo, eu estava a usar Eu acho que eu sou uma pessoa muito séria E tenho os meus trabalhos E não estou para me chatear com a senhora Até preferir, não me esteja cá agora a dar a carne da cabeça Porque eu não disse nada nenhum Não estava mais aqui para brincar, minha senhora Estava a falar para uma pessoa muito séria e muito honesta Não estou aqui para brincar, nem estou aqui para enganar ninguém Repara, não estou a brincar, só que a senhora disse Oferece-me para limpeza, só oferece Eu oferece-me, mas é para ganhar dinheiro Eu não vou trabalhar de graça, minha senhora Não oferece-me, mas as pessoas têm que pagar, hein Aquilo que eu vou fazer, hein Não, diz, só oferece-me Eu não trabalho de graça, pois não Estou eu, que a senhora não trabalha de graça Eu não trabalho, eu não trabalho Conte, exatamente, trabalho e já trabalhou Não, nunca trabalhei, nunca trabalhei A senhora já está a falar para uma senhora muito séria É, minha senhora Eu sou uma pessoa muito séria Não, mas eu percebo O que me está a fazer confusão É quando eu recebi o panfleto Dizia, oferece-me para limpezas Eu ofereço, minha senhora Eu quero me oferecer Alguém que queira os meus trabalhos Mas eu quando vi Eu quero oferecer de graça Porque para isso, minha senhora Já vai até que estava na cama Não é já Pronto, eu não trabalho Mas custa-me muito limpar E estava aqui em casa E eu estava a pensar Como vi o panfleto Vi, olha, oferece-me Olha que isto assim É bom, porque eu assim Fico a dormir E esta senhora Que é querida Vem limpar e nem cobra nada Porque diz Não, por amor de Deus Não, isso não pode acontecer Minha senhora Porque hoje em dia Eu sou muito Eu sou muito humana Eu sou muito humana E sou muito amiga Se calhar até vou E a senhora E até sou capaz De fazer um bocinho especial Não é? Não, mas a mim fazia-me sentido Eu deitada no sofá E a dona Luísa Querida Limpava Ah, rapaz, era tão bonito É, mas nós temos De ganhar nosso dinheiro Minha senhora Porque a gente Temos as nossas coisas Não é? E o bravo ali Não está barato E a senhora já Para vós Que me parece A senhora deve ter Voltado para aí Que é o 60 Mais ou menos É por aí É por aí É por aí É, pois Para vós Eu preciso Eu até sou capaz De ser grande graça Está entendendo? Sim Mas não é Mas não é para mim Não é Não gosto que me gozem Minha senhora Não gosto Porque Pronto Mas então Estou habituada a lidar Com pessoas muito 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 sérias E Pronto Aqui o problema É que realmente Nós sérias não somos Isso aí Eu admito Que sérias não somos E se o trabalho Era aqui para o café da manhã Da RFM Não sei se conhece Ah, sim Ah, já percebi É o Sr. Nilton Não é? É o Sr. Nilton Estava aqui a brincar consigo Realmente a tua cara Olha que a tua voz Era estranha Quando O carro ligou logo É o RFM É o Riva Atrapa E olha Que não foi Mignol E de graça Ah, ah 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 Tchau, tchau.